A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 20 a 21 Naquele tempo Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, pois diziam que ele estava fora de si. Eu já ouvi muitas vezes e de várias pessoas uma expressão assim, nem Jesus agradou a todo mundo. Não sirva essa expressão para justificar às vezes a nossa incapacidade de nos comunicar com os outros. Mas é verdadeira a observação. Os parentes de Jesus tinham dificuldade para entender as coisas que aconteciam. Sabemos que dentre esses parentes houve alguém que foi muito fiel como discípulo, que é a Virgem Maria. No entanto, a presença de Jesus pode incomodar. Ele balança a vida das pessoas, tira de nós as pretensas seguranças que possamos ter. Já experimentei em minha vida e desejo que você também experimente que palavras do Evangelho, acontecimentos, milagres, pregações, fatos, conhecidos anteriormente, mas provocaram reações diferentes, novas em mim. Porque o Senhor quer balançar aqueles que estão perto dEle. O Senhor não nos quer repetindo as coisas, mas Ele quer que cada um de nós seja genuíno, hoje, na disposição para servi-lo, para ir atrás do Seu Evangelho, para viver a Sua Palavra. O Senhor nos quer homens e mulheres renovados na graça do Espírito Santo, para vivermos no seguimento de Jesus, um dia depois do outro. Que nenhum de nós pense que Jesus está fora de si, quando Ele balançar as nossas estruturas, e que Ele, de fato, balance tais estruturas, a fim de nós crescermos. É palavra de vida eterna.